Cola com nós, que hoje vai ter festa Uma conta mais de um milhão Tamo gastando, tentando, furgando em abesta Família DJ Produções Rise, rise, rise Keep on rising, rise Rise, rise Keep on rising Cola com nós, que hoje vai ter festa Uma conta mais de um milhão Tamo gastando, tentando, furgando em abesta Vem com nós, que hoje vai ter festa A vida é nível A, bora colar, chega nessa E a festa já tá começando Seja bem-vindo, garçota, joga bebida Diz que é vida, é o meu paraíso Tipo a Mary Campa, ela pede visa e corre atrás Convida as amiga, que a festa tá demais Uma festa que começou, eu sei que um dia vai ter fim Enquanto nós tiver dinheiro, nossa vida tá assim De onde vem tanta riqueza Tipo shake magnata De longe ela vistou, brilhando o peito É ouro e não pulsa a prata Nosso bonde tá a condição Ou novinha, cê vai entender Depois da festa acabar, resenha lá em casa Da eu e você, porque Cola com nós, que hoje vai ter festa Uma conta mais de um milhão Camugatando, tentando, furgando em aberta Vem com nós, que hoje vai ter festa A vida é nível A, bora colar, chega nessa Rise, rise, rise Keep on, rise, rise Keep on, rise, rise Keep on, rise, rise Keep on, rise Cola com nós, que hoje vai ter festa Uma conta mais de um milhão Tão gastando, tentando, furgando em aberta Vem com nós, que hoje vai ter festa A vida é nível A, bora colar, chega nessa E a festa já tá começando Seja bem-vindo, garçota, joga bebida Diz que é vida, é o meu paraíso Tipo a Mary Campa, ela pede visa e corre atrás Convida as amiga, que a festa tá demais Uma festa que começou, eu sei que um dia vai ter fim Enquanto nós tiver dinheiro, nossa vida tá assim De onde vem tanta riqueza? Tipo shake magnata De onde ela vistou o brilho no peito É ouro e não puxa a prata Nosso bonde tá a condição Ou novinha, cê vai entender Depois que a teta acabar Rezinha lá em casa, dá Eu e você, porque Cola com nós, que hoje vai ter festa Uma conta mais de um milhão Tão gastando, tentando, furgando em aberta Vem com nós, que hoje vai ter festa A vida é nível A, bora colar, chega nessa RISE, 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 RISE Amém.